Me dá munição de fuzil que eu tô sem rápido, olha ó, olha ó, olha ó, olha ó, eu tô sem, eu tô sem Ai, 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 vou tomar, vou tomar, vou tomar, ai, oi minha tela ficou embaçada Morri Tomei, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ui, 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 tô correndo, sim, cara, me dá munição, sim, ai, 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 vou me atirar Tô correndo, tô correndo pro baú, tô correndo pro baú Ui, ai, WD, me dá munição, sim, cara Moleque, é setenta coxa, moleque, vai nem dar tempo de pegar os contratados, tropa Deu ruim, deu ruim Tô aqui em cima da WD, tô aqui em cima da WD Todo mundo posicionado, rapaziada Tão subindo, tão subindo Cadê a munição, tem munição, 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 acabou a munição Ai, não, sim, aí eu vou morrer, sim, cara Ah, sim, aí é a munição que eu te passei, velho, te passei 200 munição, mano Cadê a minha munição, sim, cara Ah, não, tem munição, tem munição, tá suave Muita viatura, muita viatura Isso aqui vai dar bolete, tropa Não vai dar tempo de subir, não, não vai dar tempo de subir, não Vou ficar por aqui Sim, cara, vou tomar sim, cara Moleque, vou ficar no baú Ah, tô comendo Eu vou ficar no baú, eu acho, sim, cara Vou ficar no baú, sim, cara Mano, mas por que, velho? O pixel do baú é um dos melhores Cara, o pixel do baú é um dos melhores, mano Por que que não tem ninguém no baú, cara? Acho que não pulou, não, ó, John Ô, cês trolaram, ô, John Era pra ter deixado a gente no baú, amigão Caraca, então eu tô subindo Mano, vou morrer sozinho Vou morrer sozinho, viado Olha, vou rampar agora Rampou, rampou, rampou dois carros Rampou dois Sobe, 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 sobe A polícia tá rampando? Aham Deu ruim, deu ruim Tem corpo de correntes aqui ainda Meu Deus Tô livre, chefe Tão dentro, eles tão dentro, já dropando? Nenhum, nenhum, nenhum carro Certeza, né, John? Tô subindo Esse passagem vai pra você, Mitsuki Tô numa posição aqui boa aqui, hein, Zé Você vai dar bem Oi Então, tão dentro? Tão dentro? Dentro, dentro Quer ver eu tomando? Não, é, velho A gente tá caindo, voltando, mano Não, vou acabar morrendo Ai, ai Tão me quebrando Entra na minha casa, galera Ai Cê é louco O couro tá comendo O couro tá comendo Ai, vou morrer Morri Ai Ui 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 Quase Moleque O couro tá comendo Ui Ui Mano, apareceu uma moto na minha casa do nada Que porra Viado Olha a tropa, olha a tropa Olha a tropa Mano, não é possível Já vai ver a coxa aqui em cima Ô, tem alguém na minha casa? Tem alguém na minha casa? Tô ouvindo o porta abrindo Tem alguém aqui na minha casa? Espera, é você aqui? Eu tô aqui dentro da casa Você tá dentro da casa? Na minha? Eu tô no corpo levantado Não tem nem que casa que você tá Então, tá Mas você tá dentro de uma casa? É a minha É a minha, viado Essa casa é a minha, suave Eu tô na parte de cima, John Ah não, tropa Nossa, chat Não vai Ah, viado O cara não tá abrindo a porra da do Graé É viado Meu Deus Que porra é essa? Mamba, tá vivo Mamba Muito policial aqui em cima Milena, você tá na casa aqui do lado? Ah, tô Tá, valeu Matei um Ô, John, John Você tá aí embaixo, né, John? Eu tô aí embaixo Suave Matei um aqui Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Nossa, a polícia Opa, estão tentando me varar Tomar o lan Não curte no bagulho doido John, se você ficar abrindo a porta Eu fico com medo, viado Vai se fuder BK e mandou cinco reais Ninguém aguenta mais Vó se meter o louco Das contratação Tomara que perde essa invasão E tirem tudo Cara, eu ia contratar os caras hoje Cara, o que eu vou fazer, mano? O que eu vou fazer se a polícia coisou concessionária Pô, invasão da polícia Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu... Literalmente, viado Você quer que eu morra Que agora eu vou contratar os caras Era dez horas que era pra ter contratado os caras, viado Já é meia-noite, mano Vou fazer o quê, cara? Hoje era o dia da contratação, mano Felizmente não tem, mano Não teve como John, você tá caminhando muito, viado Você não tem como parar de andar, não, viado Você é louco Eu tô ficando com medo, viado Vamos abrir a porta aqui Eu não vou saber se é você Porque você não para de andar Parei de andar, parei de andar Ó, tá subindo a escada principal Subindo aí Tá, boa, boa Tá, eu vou... Eu tô só... Ai! Ai! Minha cabeça Matei um, matei um Boa, boa, boa Minha cabeça, tropa Quase me pegaram Boa, WK! Boa Ele tá mirando em você, BK Ele tá mirando em você É, eu sei, John Já tirei a cara Esse cara tá tentando me pegar já, mano Safadinho Não vou mais dar a cabeça ali, não, tropa Tá maluco O cara já sabe que até que eu tô aqui, mano Ó lá na viatura, ó Viado, é porque essa janela Ai, olha lá VTR lá embaixo, chat Essa janela Ah, tá tirando em mim É esse Tá Eu só tô com medo De, de... Ó, se um helicóptero pousar em alguma casa Vocês podem me avisar? Suave Tá suave, John Mano, eu tô pensando em dar a cara aqui pro lado de fora Só pra me ver como tá a situação Helicóptero pra esses bagulhos Dá pra me fazer isso? Dá, não dá? Mano, é muito L É muito L É, eu vou tentar dar a cara só pra ver Não, não dá cara, não dá cara não Já virou Meu Deus Morri Morri Ai, nossa, esse bagulho Nossa, esse bagulho é... Ai, ai, ai Eu achei que ia morrer Tem uma escada do lado Fui eu, fui eu, fui eu Ai, achei que ia morrer John, tô ouvindo bota, John Tô ouvindo bota, John Voltei, voltei John, tô ouvindo bota, tá, John? Tem um pau Matou o aluno, matou o aluno Tem na nossa casa, John Tem na nossa casa, tá abrindo porta John, tá trocando cheiro, chat John, John John morreu, John morreu Na minha casa Deu ruim, chat Me avisa que eu troco de... Um grudado no lumbô, lumbô Dois lá, Yara Tá Matei um aqui na minha casa Tem mais na minha casa Acho que era só um, chat Ó, fez carinha de desprezo Porque morreu pra mim Isso mesmo, duro Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais aqui Não, 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 ele tá no muro do baú aqui na entrada Tem mais aqui, tem mais aqui Subindo, quebrando Eu queria que ele morresse logo Que eu pegava a BTR Vou matar ele, vou matar ele Ele marcou 10 aí Estão dropando no beco ali, viado Ai, vai estar o baú agora Chistei o baú Vai subir em mim aqui Milena, você tá ouvindo? Matei um polícia Matei um aqui Vão subir em mim na casa vermelha Pela escada aqui Baú, tô no baú, cara No baú? Tô na frente do baú, cara Ah, não, não, não aqui já Nossa, a tropa tem muito, já Vamos, tropa Quem confia no bequinho digitão, meus amigos? Faz a boa Bora, 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 bora Boa, cara O cara tá bugando em mim lá, Yara Amassa, velho, amassa Ai Matei outro aqui na minha casa Na minha casa tem Matei outro aqui Boa, boa, boa Não, não abre, tá F Vamos ganhar, meus amigos Eu confio em vocês Bora, tropa Tá de boa Pousaram numa casa aqui em cima, velho Aqui em cima Nossa, pode ser a minha Pode ser a minha Pode ser a minha Tijolo? Aqui tijolo? Não sei Eu tô na casa amarela aqui, viado Pousaram numa casa Ô, meu filho, tá onde? É na casa do Caio aqui Na casa laranja aqui, tá ligado? Tá, ó Matei três embaixo Tem mais dois Eu vou matar esses dois Sim, sim Eu matei dois aqui já também Bora, rapaziada Bora, bora, bora Tem kit no baú? Kit de vida? Alguém sabe? Não sei, canalha Colete aí, viado Tem que ver se tem colete Trope, eu vou dar uma recuperada aqui na minha estamina, mano Pera aí Usar uma bandagem, uma gazinha Não tô ouvindo o passo Tá de boa Estão querendo pousar aí, viado Acho que dá tempo Acho que dá tempo Tá de boa Tô tranquilão Onze segundos pra tomar O teu energéticozão Trope, eu tô bem ali de colete, tá ligado? Eu vou deixar esse colete Caso um policial venha e me dê muito peito, mano E tipo Vamos torcer pra ele não conseguir matar, tá ligado? Caso dê muito peito Que daí eu uso outro colete, entendeu? A gente vai ter um colete reserva Tá de boa Tô tranquilão É o biquinho Da conspiração Turquia é tradição Enquanto aqui tá só Não sei se é bom ficar abrindo a porta toda hora, tá ligado, galera? Tipo assim, se eu... Se tiver bota Eu vou ouvir O meu medo É só os caras pousarem em cima, tá ligado? Ô, Vite Se tiver algum carro Alguém aí na frente desse... Tem algum L pousando 5K? Ô, tá lá Zê? Tem, tem, tem Eu não sei Não tenho visual, velho Eu tô no andar de baixo Se tu escutar a bota Algum bagulho tu me fala Que eu vou ir, mano Tá Ela tá em cima de mim Na minha casa aqui, velho Pode ir, pá Você tá onde? Uma casa amarela aqui, mano Dois andares Três andares na casa Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui, chat O que tem aqui, canalha? Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Ele tá nos carros Nas VTR Um careca Ele desceu pra aí Eu escutei ele descendo Ninguém ali, troca Mas, nossa, o cara ainda tá marcando o pixel até agora aqui em cima É ali, não tem mais ninguém Ui Que susto O que que explodiu? Um L? Aquele correu de volta pra rua, canalha Boa, Rian, boa, Rian Ali não tem ninguém, não, chat Olha lá, olha lá Uma cabecinha lá Olha lá, olha lá Pera Você que tá correndo aqui, né, canalha Tá ali, troca Vai, vai, da cabeça Vai, vai Vai, vai, vai Tá ruxando, canalha Tá ruxando aí Vai, menina, vai, menina Ai, vai, menina, vai, menina Foi Matei mais um Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tomaram lá não curtindo O bagulho doido Matei o careca, matei o careca Boa, boa Ô, o moreninho, você matou? É Boa, boa Tá perna, ó Tem mais dois comigo, velho Tem mais dois comigo Vou matar mais um, vou matar mais um Matei mais um Agora eu dei uma pinadinha ali naquele Marronzinho Matei outro Boa Tem quatro Tem outro, matei outro Boa, tem mais um Quer que eu puxe a tensão dele? Tem mais um, tem mais um Mas tá suave, relaxa Embaixo dessa casa É no baú Isso daqui, tá? Suave Fiz eles dispersar Ó, tá subindo em cima do baú, canalha Cuidado falando de pegar de costas Em cima do baú, em cima do baú Corre pra dentro Corre pra dentro Corre pra dentro Verde aqui, ó Na frente do baú No saco aqui, ó Vai morrer, velho Matei mais um aqui Ele tá em cima do baú, passa cá Tá em cima do baú Mais um dano, pulando, canalha O bolso Ô, se pousar ele me avisa Se pousar ele me avisa Tá achando que tem alguém aqui dentro dessa casa Já, tropa Não sei, mano Vai eu andando É na escadaria aqui também Tentando garantir mais uma skill Tá ali na frente Fala, Robson Oi Oi, 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 oi Oi, não tô te ouvindo Oi, mano Tô invadindo minha favela 70 coxa, mano Nós tá em papo de 15 Não sei Os caras tá rampando tudo Cê é louco O couro tá comendo Vindo do morro Da montanha Não sei nem da onde eu tô tomando bala, meu amigo O negócio é que tá feio Fala E agora, vai fazer o que? Quer dar um apoio aqui para mim, não? Quer dar um apoio para mim, não? Ó, ó Caralho Já te ligo, já te ligo Um minuto, um minuto Te ligo, te ligo De tanque, de tanque Amassei uma manhã rolando aqui, velho Eu matei um 3, 4 Fechou muito cara comigo no bambu, viado Viado Ah, não, viado Ah, não, viado Ele tá botando e tirando a cabeça, mano Para o baú, canado Ah, mas a gente tá em bastante aí ainda, né? Matei outro Matei outro Sim, sim, tamo bem Assim, bem mais ou menos, né, mano? Porque tem muito coxa Gugu, já matei um 5, viado Vai, vai Faz o que você conseguir Faz o que você conseguir, canalha Faz a boa, irmão E tá gostoso Tô marolando Curtindo o bagulho doido Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Robicinho Coro tá comendo Eles tão se socando aqui Eles vão avançar em você agora Bota pra quebrar, meu amigo Boa, boa Vamos, galera Vamos, vamos Eu confio, mano Tamo em pouco mais Não vai conseguir, rapá Tão me cercando aqui, velho L e janela Tá foda Vai, vai, vai Mantém até o fim, irmão Você vai morrer pela família Tá entendendo? Tá entendendo É o GS Ndk Ndk É isso, irmão Quero ver você morrendo pela família Meu parceiro É isso Aqui foi 5 Aqui é tu que até morrer, rapá Nós vai morrer pela família Ndk E tá gostoso Tomaram lá no curtinho Vamos ver se não tem mais alguém em outra posição O bagulho louco Olha o helicóptero Mas a bagaça tá gostoso E tá gostoso Tomaram lá no curtinho Boa, Gugu Boa, boa, galera Mano, e nós tá contingente Baixa o chat Nós não tá com muito contingente Ali não tem por enquanto Na casa também não tem Não tô escutando barulho Boa Mantém, mantém Tá lindo Ai Oi, amor Não sei se você lembra de mim Ih, que papo é esse? Quem é? Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Simone? Quem é Simone? Vou botar mais 50 munição aqui Simone? Paca, eu vou cair aqui, velho Mantém, irmão Você vai morrer matando, meu parceiro Boa, Gugu Tem mais um ali, chat Mas a bagaça tá A sombrinha dele se mexendo Tá vendo? Tá ali, eu acho ainda Não sei se tá ali Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tomaram Nem mim, canalho Um recorde Tomaram Curtindo Um bagulho Vocês viram, né? Passou mais um ali Será que ele dá a cara, chat? Se quiser me ver, estou na praça Olha a tentação, tropa Tá vendo? A tentação já vai me desconcentrar, mano Aí, lindo, ó Falando bem de mim, tá vendo? Isso aí é tentação, mano Tá entendendo? Tá entendendo como funciona? Isso aí é tentação, mano Ó Tropa, imagina se abre, velho Imagina se abre a porta, velho Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tomaram lá, meu curte Esse não tem aqui, mano E aí, galera Tem uma rapaziada aí ainda? No rádio, Google Tá vendo? Eles me descobriram Mas eu já matei quatro aqui já, tá ligado? Boa, Google É isso, é isso Eu também, mano Eu matei cinco aqui Tipo assim, porque eu não posso me espotar Talvez o grave me mate parado aqui Mantém, irmão Vamos NDK tá vivo? Não, né? Tá, NDK tomou o MIT Tá vivo? Tô Canalha NDK tá... Boa, canalha? Ô, NDK, boa Canalha, tá vivo? Ó, entrar Entrar na minha casa, tá? Tô na minha casa Aqui dentro da favela Tem gente aqui dentro, gente Tinha aí, tropa Dei mole Chapei, tropa Chapei Nossa Chapei Aqui talvez é meu fim Cacete A Simone me desconcentrou, galera Então na minha casa aqui, velho Do baú Acho que a gente vai que eu vou matar A Simone me desconcentrou, viado Cacete, Simone Tava bem, velho Até você chegar, mano Você me atrapalhou, Simone Cacete, topa A Simone me atrapalhou, chat Pô, Simone Aí você me... Acabou comigo, Simone Não podia ter feito isso, velho Cês tão juntando tudo em mim agora Gugu, tá vivo? Você mais nem abre a porta Tão me levando Tão me levando Tropa Aqui não dá pra bugar pixel, não A parede aqui Ela é sucata Tô pensando em rushar nesse cara, tá ligado? Chate Porque aqui ele vai me espotar, né? É tipo assim É maluquice, viado É eu, é ele, tá ligado? Posso tentar ir dar bom Posso tentar ir dar ruim Tipo, só tem ele Acho que aproveitar enquanto só tem ele Tá ligado? Vou rusho Tento cacetar ele Cês não acham melhor? Porque se juntar mais coxa aqui vai dar merda Tá ligado? Ah, mano Eu acho que é melhor rushar Porque se juntar mais vai vir muitos, mano Vai vir tipo papo de 5, 6, tá ligado? Tentar rushar aí Ver se vai dar bom, tropa Tá ligado? Cês não acham? Aqui ele vai ficar bugando o pixel Até chegar mais coxa Pra rushar em mim Entendeu? E aí pode ser pior, viado Ah lá, tropa Pra ver que tem esse corpo aqui Parou de mirar, chat Tá ligado? Ai, morri. Cês tão vivos aí, galera? Gugu? Mitch? Canalha? Tem alguém vivo? Só sobrou eu. Lascou. É, aqui foi triste para mim. Já tem gente até bugando o pique, seu. Ah, o L aqui, ó. Vai me matar. Ih, deu ruim para mim. Deu ruim para mim, chat. Já deu ruim para mim. Tropa, aqui já deu ruim para mim, chat. Tô tomando, tô tomando do L, tô tomando do L. Ih, aqui já foi ruim para mim. Aqui eu já tomei. Aqui foi triste. Aqui foi F biquinho. Ah, aqui deu ruim, chat. Aqui acabou para mim. Passar um kit. SM mandou cinco reais e um centavo. Luke vai treinar. Muito burro morreu e nem viu de onde. Cá, 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 cá. Quem é o Luke? É, aqui já acabou. Cara, eu acho que eu vou quitar a tropa. Eu acho que eu vou quitar, mano. Ai, eu vou quitar. Ai, eu vou quitar. Escuta, tem um refém, tem um refém, tem um refém, tem um refém. Vamos negociar, vamos negociar. Tem um refém aqui comigo. Tem um refém aqui comigo. Não entra. Não entra, não entra, não entra. Tem um refém aqui comigo. Não entra, não entra, não entra. Fechou? Vamos negociar então. Vamos entrar na Rádio 500. Tá, vamos entrar na Rádio 500. Fala para não matar, fechou? Fala para não matar. Tô suave, tô suave, tô suave. Tem refém, tem refém. Tem refém. Suave. Rádio 500, Rádio 500, Rádio 500. Segura, segura, segura. Fala para não matar, fala para não matar. Não, não vou me render não, chat. Calma aí, vou ver se eu descolo só um refém aqui. Preciso de um refém rápido, viado. Viado, só tem eu vivo na favela contra 45 coxas. Os caras estão querendo me matar. Rápido, 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 rápido. Rádio 500, rádio 500, vou entrar, hein. Entra aí, mano, é rádio 500, mano. Tem um refém, mano. Não vou imaginar a sinceridade, entendeu? Ó, tô passando rádio aqui, rádio 500, tô com refém. Tô dentro da casa, certo? Com refém. Não é pra invadir a casa, tô com refém aqui dentro. Na moral, vamos agir na transparência, galera. Entendeu? Quero falar com o Viga aí. Quero falar com o Viga, tô com refém aqui. Então, Fefe, próximo aí da supervisão aí. Tá, então é o seguinte, menina. Vou negociar com você, certo? Tem um refém, ó. Tão querendo entrar aqui na minha casa. Fala pra segurar. Fala pra segurar. Ó, vão entrar, vão entrar, vão entrar. Tô entrando aqui, menina. Fala pra segurar que eu tenho refém. Fala pra segurar que eu tenho refém. Fala pra segurar que eu tenho refém. Ô, tô negociando, tô negociando. Eu tô negociando. Tô negociando. Galera que tá aqui dentro da casa, tô negociando. Relaxou, relaxou, relaxou. Relaxou. Tá, estou com o refém, correto. Está sobre minha posse. Beleza? Quero negociar pra mim sair daqui vivo. Fechou. Fechou. Beleza. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vou matar o refém. Vou pedir pra matar o refém. O cara tá ruxando em mim aqui com o Taze, menina. Vou pedir pra matar o refém. Vou pedir pra matar o refém. O cara tá ruxando em mim aqui com o Taze, mano. Ô, menina, pede pra segurar aí, menina. Tá ouvindo, menina? Ó, não tá agindo a transparência aí, pô. Ó, não, não. Aí não, pô. Aí não. Tô com o refém, mano. O cara ainda errou o Taze, viado. Muito ruim, viado. Ó, tô com o refém. Quero negociar minha saída daqui vivo. Fechou? Tá. Eu vou ser o quê aqui? Do pedaço? Eu sou... Sou um cara aí do pedaço, entendeu? Eu moro nessa casa aqui, invadindo minha casa. Você é um cara do pedaço e tá com o refém. Invadiram minha casa aqui. Eu fiquei nervoso, entendeu? Eu rendi um refém aqui. Tô com outro refém em outro lugar. E como? Matei os caras que estavam aqui, entendeu? Os coxas. Porque invadiram minha casa, entendeu? Isso é uma fuga limpa, mano. Fuga limpa, fuga limpa, fuga limpa. Vai ter um acompanhamento. Demorou. Fuga limpa, então. Eu quero isso. Você aguarda só um momento voltar pra minha rádio. Perfeito. Aí, o cara tá atirando aí, viado. E aí? Já negociei fuga limpa? O que que tão atirando, mano? Já negociei... Já negociei... Ó, o cara tá colado aqui em mim de novo, mano. E aí? Já negociei fuga limpa, tio. Tá agindo na trairagem, hein? Ó, ó, ó. Matando aí. Oi. Oi, ó. E tão me atirando aí, cara. Já negociei fuga limpa aí, mano. E aí? Vai agir na crocodilagem? Já negociei fuga, hein? Não, você vai sair namorado da sua fuguinha limpa aí, mano. Tá, tá. Então, ó, tão me atirando. Fala pra parar de atirar aí, mano. Relaxa, já te falei. E sai... Eu tô te vendo. Eu tô te vendo aí onde você tá. Pode sair da porta. Ó, tão me atirando. Tão me atirando. Não, estão me atirando, menina. Estão me atirando. Estão agindo na crocodilagem comigo. Ó, eu tenho um refém. Se você me prender... A polícia! A polícia tá me atirando. Tô sangrando já. Eu tenho um refém. Eu vou mandar a foto pra você agora. Se você me prender ou fizer alguma coisa comigo, o refém morre. Então é a vida do refém em risco. Robicinho tá aí, ó. Fala aí, Robicinho. Você tá com quantos refém, Robicinho? Não é um. Tá com cinco agora. Ô, foi mal. Foi mal, Frederico. Ó, ó, nós tem... Mano, eu tenho refém, viado. Se você tentar fazer isso de novo com Taser, você vai tá matando dez reféns. Nós tá com refém. Já tá sendo negociado aí. Tem um lugar limpo de L aí. E nosso mano é que vai subir no L e vai deixar um refém. Se não, eu tô com um atirador de elite e vai tirando a capa. Outra coisa. Outra coisa. Você tem cinco refém, correto? Se os caras me prender aqui ou me matar... Ó, escuta, se eu parar de responder é porque me mataram aqui dentro da casa, fechou? Demorou, demorou. E eu tô negociando, a polícia tá me atirando. O senhor pode sair aqui com tranquilidade, sem arma na mão. Levanta a mão e fala que você negociou. Já tão me atirando, já tão me atirando. Melhor você deixar isso bem claro. Prende a rinco, meu mano. 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 Não, você vai falar. Ô, Viga, escuta, Viga. Nós estamos com cinco refém, entendeu? Tô aqui dentro da casa, certo? Os caras tão me atirando. Tô querendo negociar os refém em troca da minha vida, fechou? Tá, mas a polícia tá me atirando. Tá, eu tô na casa aqui do alto do morro. Ô, Robson, ô, Frederico. O PSM mandou cinco reais e um centavo. Desculpa denegrir sua imagem, Luque. Ah, mano, tem 35 mil imagens, velho. Você sabe que eu te amo. Chate do Luquinho, vamos para a live do Luque. É o quê? Ó, tão andando aqui na minha casa, ô, Robson, ô, Frederico. Me dá uma puta, eu não te ajudo lá, não. Foi mal, cara. Ô, cara. Posso sair? Tá, ó, ela falou... Ela falou que eu posso sair, na moral. Vocês não vão me algemar nem me matar. Suave. Posso sair, então? Frederico, tá na função, né, Frederico? Eu vou sair na moral, sem arma na mão. Minha mão eu não levanto. Vou sair na moral, sem arma na mão. Tem 32 polícias. Eu só não vou me render, até porque eu não vou ser preso. Beleza, vou falar que eu tô saindo. Tô saindo. Ó, vou sair, hein. Tô saindo. Tô saindo na moral. Nós negociamos na moral, então, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viu aí? Virou aí o estrago que eu fiz aqui dentro, né? Cadê o refém? O refém tá com o Robson. Não tava com o Robson, tá com o Robson. Oi, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele tá comigo, ele tá comigo. Tá com o Robson, só cinco reféns. Vamos lá, vamos lá, até o L. Eu posso mudar de rádio aqui só pra... Eu posso pousar, posso pousar, posso pousar? Vamos lá. Segura, não pausa, ainda só vou passar pro Greg, vai ser uma fuga aérea. Ah, tropa, se fosse só um aqui, daria pra tentar matar, não. Por causa é que talvez não mato um, hein, morra, então não gera, tá ligado. Pra não ter que ficar preso, morrer, pros caras prenderem tudo. Vamos negociar só uma fuga aqui e meter macho, entendeu, na favela. Fica, viu, que é bom que nós cobramos essa função. Viado, assim, os moleque matou muito, jogaram muito, não tenho o que falar. É pra onde o L? Pra cá? É onde o L, é onde o L, Frederico? Tá, tô aqui já com os oficiais. Na verdade, eu vou pousar no L. Ele ponto, L. Ele ponto, lá embaixo, lá embaixo, L. Tomar um energético aqui, um analgésico, quer dizer. Live do L, o que me mandou 5 reais. Vamos geral pra live do L, o que rapaziada. Só sobrou tu ali? Isso aí não, mano, deve ter mais morador aí. Vale live do L, o live do L, o live do L, tá só quem manda no piquezinho aí, né, live do L. Meu Deus. Tô roubando. Eu ouvi. Fugar 4. Fugar 4. Fugar 4, que é verdade. Fugar 4, que é verdade. Aí, papo é reto, sobrou um pouquinho de vocês, nós estávamos com 15, hein. Nós estávamos com 15 a 12. Só eu. Ó, só o WD, foi 12 que ele levou. Canalha, matou 8. Vai ficar com a mão levantada aqui, do lado do Eren. Sente falar que eu não vi ninguém. Só um momento. Não, no momento que eu vi alguém que foi tu, não pude, né, véi, infelizmente. Não vi não, tô. Era uma liberação ali. Tô descendo. Biquinho, sabia que você já era um conteúdo muito bom? Estou muito feliz por você. Você desenrolou, pode ir pra, viu? Relaxa, WD, nós vai cobrar... Eu matei sabe quantos da WD? 6? Tá na 500, cara. Tá na 500, animal. Tô na 500. Eu tô na 500? Tô na 500, cara. Eu ouvi você passar no rádio aí na 500, hein. Ah, moleque. Matei 6 da WD. Muito policial, né, WD? Você matou muitos também, né, amigão. Puxa. Só que a bagaça tá no bolso. Olha aí, ó, o refém aí, ó. Ih, tá gostoso, ó. Já negociamos. Vou entrar aqui na moral, hein. Não, 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 não. Ele tá aqui, tá ali, ó. Ele tá aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Quer que eu algemo? Quer que eu algemo? Ah. Já fazia. Ó, chegou curando. O Zane vem contigo no lugar. Vem cá, vem cá. Tem o toque, tem o toque. Tá ajudando esse canalha. Tem o toque ou não? Vou passar aqui um colete aqui. Aham, sim, sim, sou o toque. Só demorou, então vou confiar. Podemos entrar, né? Vou entrar. Quero parada limpa aí, porque nós é o Schumach dos aros. Fuga limpa, fuga limpa. Deixa eu dar o outro helicóptero aqui, por favor. Já tamo aqui, tá. Pode ir, não pode. Vai ter que treinar muito aí, porque vai ter que treinar muito pra pegar os delíquias. Fogo, viu minha vida em ti, velho, porra. Eu quero ser preso de novo, não. Eu tenho a ideia. Eu tenho a ideia. Pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora. Eu tenho a ideia. Vou mandando, tá ligado? Se eu ver que dá pra dispersar eles, beleza. Se não... Eu tenho uma cal, é, eu tenho uma cal, entendeu? Tem uma fuga quática boa. Mano, só não bate, meu mano. Irmão, eu sou o toque do heli. Eita, meu Deus. Relaxa, isso aqui é só pra molhar o heli, mano. Pra as asas ficarem mais... Entendeu? E, ó. Que nós brinca. Vou te passando visual, mano. Tem um só, velho. Ah, porque deu ruim. É um só. Ai. Puta. Isso aqui era pra beitar isso. Isso aqui era pra beitar isso. Era pra beitar isso. É um negócio, mano. Era pra beitar isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aquilo ali era pra beitar isso. Aqui, ó. Só na... Deu na pegadinha, ó. Ladinho, ó. Isso aí, isso aí. Entendeu? Já no espaço é de lado, ó. Debochando. Entendeu? Não vai pegar nunca. Ele tá vindo de costas, meu mano. Ah, é? Vou andar de costas pra ele também. Lá ele. Não, não faz isso não. Faz isso não. Pelo amor de Deus. Caralho, tem dois bichos ali no mar. Mano, acho que se botar na reta eles não pegam não com esse aqui, velho. É mesmo? Pode confiar, mano. Mas aí você tem que ir no arrastante, tá ligado? Sim, exato. Esse tá tunado, tá tunado. Tem uma boa fuga ali. Vamos ver se a gente consegue executar ele. Aí, tá bonita. O bagulho é louco, viu? Eu vou te pegar, tá, velhete. Mas me dá pra você dar a minha volta aí, se eu vou matar pra você de vocês, velho. Vai se fuder, pô. Ela é você, velho. Tropa, se eu tentar aquela do moleque, sem treinar, qual a chance de dar ruim, chat? Vai pegar a nuca, rapaz. Qual a chance de dar ruim? Sem treinar. Só fazer. Será que esse L passa? Ele passou com esse L? Sem treinar, irmão. Só metendo louco. A gente pode explodir e rodar. Mas é aquela. Se der certo, vai ser lindo. É a fuga épica, tá ligado? O que vocês acham? Faço aquela ou não? Mano, eu tenho uma fuga que é tipo assim. Eu nunca fiz ela. Eu só vi fazendo. Mano, é muito boa. É muito boa. Se eu fizer, pode ser que dê merda. Porque eu nunca fiz ela. Eu não sei se esse L, pelo tamanho dele, se ele passa. Entendeu? Pegou a visão? Posso tentar. O que você acha? Pode tentar, então. Vou tentar, então? É isso, então. Deu ruim. É. Não sei fazer ela, não. Tá bom. A sorte de você é que o prédio passou na nossa frente. Mas não. Esse prédio aí, ele não tava construído aí, não. É. Deu bom. Tá. Eu tenho outra ideia. Fechou? Essa ideia eu acho que é mais tranquila e a chance mais fácil da gente dar fuga. Demorou. Pode tentar novamente. Não, não. Não é isso, não. É outra coisa. Você tem as mesmas equipamentos que você me passou, correto? Sim, sim, sim. Então, já sabe, né? Mas eu tenho que equipar meu paraquedas. Não, não. Isso aí é tranquilo. Tá preparado? Preparado. Cara, o único ruim que pode acontecer aqui agora é a hélice matar eu ou o Robson. Ah, eles estão para atirador, tá? Eles estão para atirador. Então, ó. Jogo rápido aqui agora. Pula e usa o coisa. Vai, vai. Aqui ficou. Aqui ficou. Achei que o Robson tinha morrido. Aqui ficou já. Estou perdido. Não sei nem onde eu estou. Estou vendo nada. Não sei se eu estou na superfície. Não sei se eu estou baixo. Eu não tenho noção de onde eu estou, galera. Estou com medo de estar subindo. Ai, ai. Nossa, pera aí. Calma aí. Mano, eu estou olhando para baixo ou para cima? Estou olhando para baixo. Pera aí. Suave. Pronto. Aqui foi. Pode parar, mano. O Robson sempre está ajudando a gente. Pode parar que eu ache que vou recrutar o Robson para a Turquia. Exército de um homem só. Rapaziada. Infelizmente. Vamos ter que sair daqui de perto. Porque o Zé vai estar monitorando aqui. Com certeza. Tipo assim, não tinham o que eu fazer. Está ligado, chat? Eu sabendo o que aconteceu aqui, eu ainda posso tentar fazer alguma coisa contra a polícia. Entendeu? Sobre o desempenho dos moleques. Mano, não tenho o que falar. Acho que todo mundo jogou muito bem. Só que, infelizmente, né, velho. Os caras foram rampando. E aí o helicóptero. O helicóptero, numa invasão, sabe qual o pior fator? É o helicóptero. Tanto que a gente ganhou aquela invasão lá da... 022. Com muito mais desvantagem do que estava agora com a polícia. Só que eles não tinham helicóptero. Então, assim, numa invasão que mais prejudica o helicóptero, tá ligado? A gente perde muita posição. Eles rampando. Eles conseguem, tipo, ter acesso a lugares da favela. Que, às vezes, a gente não está esperando. Está na lista de procurados. O Viga mandou. Então, tipo assim, acho que não tinham muito o que fazer, tá ligado, chat? Sendo bem sincero. Vocês concordam comigo? Era ou se render ali e tentar uma fuga para a gente sair vivo. Ou ia morrer trocando tiro, tá ligado? Poderia morrer trocando tiro? Ah, poderia. Mas para vocês ficarem vendo eu morto é meio ruim, né? Então, zelhei pela fuga aí, entendeu? Acho que foi o mais sábado. Até porque eu sou 0-1, né, rapaz? Não posso morrer. Mas foi bom, mano. Foi bom. Ainda matamos 5, hein, galera. 6, né, eu acho. Matei o último lá, né, tropa? Legal, né, mano. Pode ir pá, velho. 0-1 jogou bem, velho. Nossa, tem uma pessoa ali. Não. Não, não, não. Achei que era. Não. Não. É, agora a gente só está procurado, né? Se estrepamos, talvez. Cara, isso é uma parada muito boa. Vai sempre ter kit mergulho. E ter também... Kit mergulho. Paraquedas. Caraca, eu estou muito perto aqui da borda. Cadê? Tem que ir pra cá, ó. Vamos sair lá no aeroporto, mano. Nem pra mim ter falado isso, né, mãe? Tudo bem. Você vai ficar com fome? Tá de boa. Não, não vou pro PIR, não. Vou lá pro aeroporto. É bonita essa água, né, velho? Pode pá, que esse jogo é bonito, mano. Tropa, sério. Amanhã, tá ligado? Hoje, eu falei com alguns contratados, mas nem todos estavam aí. Então, eu acho que amanhã... Eu acho, não. Amanhã, eu dou minha palavra pra vocês que eu vou trazer os 19 contratados. Amanhã, eu dou minha palavra pra vocês. Hoje já é... Ó, já são uma hora da manhã. Vão ter aí no máximo uns 5, tá ligado? Ai, traz 5. Não. Fazer o bagulho e a parada bem completinha. Então, amanhã... Amanhã, sem falta, velho. Se eu não trazer amanhã... Se eu não mostrar os 19 contratados pra vocês amanhã... Clipa o que eu tô falando. Eu posso mudar meu nome, entendeu? Vou mostrar os 19 contratados pra vocês amanhã. Pode clipar. Ah, BK. Se tivesse hoje, vocês tinham ganhado a invasão. Talvez. Talvez sim. Talvez não. A questão é... Não deu pra trazer hoje. Tipo, não deu. Literalmente, não deu. Na hora que eu cheguei na RP, estavam invadindo a favela. Quem tá acompanhando desde hoje sabe. A galera do Corinthians tá invadindo a favela. Então, fui ajudar na invasão do Corinthians. Ganhamos a invasão do Corinthians. Voltamos pra favela. A polícia. A gente achou que ia tomar a invasão da polícia. Posicionei os moleques. Tomou a invasão na Conce. Entendi nada. Depois, resolveu o problema da concessionária. Invasão da polícia. Então, tipo assim... Foi tudo um atrás do outro. Uma sequência de fatores, tá ligado? Foi difícil... Segurar, tá entendendo? Caraca, tropa. Já nadamos muito, velho. Tá maluco. Eu vou nadar mais um pouquinho, mano. Porque... Chance de dar merda isso aqui, vocês já sabem, né? Dá NC. NC não. Caraca, eu escutei um barulho diferente. Imagina se aparece um tubarão aqui e me come. Lá ele. Me morde. Uma orca. Um bicho marinho. Eu sei que tem tubarão, tá ligado? Mas eu acho que ele aparece mais no... No alto mar, tá ligado? Vai se fuder, BK. E mandou cinco reais. Ei, rapaz. Boca suja. Porra nenhuma. Amanhã capaz de nem abrir live do jeito que é mentiroso. PPRP. Ah, é? Só mais duas semanas, galera. Ah, é? Tá me xingando, né? Amanhã também não vai ter contratado, não. Só pra você parar de ser besta. Boca suja. Olha aí, pipa. Deixa eu sacar aí, pipa. Silva mandou cinco reais. Bipei já mandei. Três livre picos pedindo salve. Faz a boa PF. Foi mal, Silvão. Te manda salve pro Silva. Te imploro, BK. Uou. Tamo junto, Silvão. Mandar até um coraçãozinho pra você, Silva, seu lindo. É nóis, mano. Foi mal aí. Não escutei. Prometo. Posso até ter escutado, mas às vezes você mandou na hora que tava tendo uma trocação de tiro, um negócio doido. Fica concentrado. A intenção não foi te ignorar, não, meu mano. Muito obrigado aí. Pelo live pics e um salve aí, Silva. Tamo junto. Tropa. Deixa eu ver onde eu tô já, vai. Tá. Acho que tá bom já, mano. Subi náutica? Calma aí, cara. Vou botar só a cabecinha aqui pra ver se a gente já pode subir pra superfície. Aí, ó, viado. Aí, ó. Aí, ó. Mas isso aqui é gracinha, né? Aí, ó. Aí, tá vendo? Isso aqui não pode, ó. Tá vendo? Aí, vocês viram. Tá vendo aí a palhaçadinha? Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Acho que aqui tá bom, chat. Não é possível que vai ter um helicóptero aqui na minha cabeça, né, mano? Eu tô indo pro lado certo? Tô. Caraca, a gente tá longe, véi. Papo reto, ó. A gente pulou bem aqui. Olha o tanto que eu nadei. Cê é louco. Tô me sentindo no Subnáutica. Pode ir pra... Ah, mano. Mas nós jogamos bem na invasão, né, tropa? Fefe debochando, né? Pode ir pra... Fefe. Tomar um energético. Vamos se esconder ali atrás daquele negócio aí. Eu tenho... Eu tenho um lockpick. Daí a gente já roubava aquele carro ali, ó. Não, né? Aqui eu acho que foi onde eu dei perder na entalha, não foi? Deixa eu esconder aqui. Brincadeira, tem hora. Alguém aí? Melhor nem voltar pra cá. Instalamos um UPP aqui. Aham, sim, sim. Ai, ai. Estou tão cansadinho nessa favela. Amém.